O que fazer quando a resistência for grande? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te explicar o que fazer quando você quiser fazer algo, mas você está ficando com muita resistência, está sendo muito difícil fazer aquilo, parece que tem algum bloqueio, parece que tem uma parede de vidro e que você não consegue ultrapassar aquela parede de vidro. Se isso está acontecendo com você ou se isso for acontecer com você no futuro, aqui eu vou dar algumas ideias para você conseguir ultrapassar esses obstáculos, beleza? E eu trago esse vídeo porque eu estava passando por esse obstáculo agora há pouco. Então, agora há pouco eu digo, nos últimos 10, 20 dias, eu estava com uma missão comigo mesmo que era voltar a gravar vídeos com frequência aqui no canal. E eu estava com muito bloqueio, eu estava com muita resistência, é como se tivesse uma parede de vidro aqui que eu não conseguisse ver e não conseguia ultrapassar essa parede de vidro. E aí, eu consegui recentemente, então, hoje pela manhã, eu consegui fazer, então, esse tal vídeo que eu estava querendo fazer, mas não estava conseguindo fazer. Foi um vídeo que eu demorei 1 hora e 15 minutos para conseguir fazer ele inteiro. Você vai ver ele, é o vídeo onde eu falo sobre peak performance, que eu ouvi uma entrevista com os autores desse livro chamado Peak Performance. Mas aí, eu estava cheio de resistência, cheio de bloqueio ao fazer esse vídeo. E aí, depois de ter conseguido fazer o vídeo, eu resolvi parar um tempo para escrever no meu caderno. Então, eu tenho um caderno onde eu faço anotações, é um dos hábitos que eu faço bastante. Mas aí, eu comecei a pensar em como que eu fiz para conseguir ultrapassar esse bloqueio. Quais ideias que eu poderia colocar no papel para que eu possa fazer novamente, caso eu me veja bloqueado de novo em algum outro momento, ou em alguma outra situação no meu dia a dia. E eu trouxe, eu encontrei 4 ideias, 4 ideias bem simples e bem práticas, que eu posso fazer futuramente, ou que você também pode fazer. Então, a primeira ideia é a seguinte, aceite que não fique perfeito no início. Então, essa ideia aqui é bem simples. Normalmente, a gente quer que o nosso vídeo fique perfeito, ou a gente quer que o nosso texto que a gente está escrevendo fique perfeito. Ou a gente quer qualquer coisa que você queira fazer de forma criativa, nós geralmente queremos que aquilo fique muito perfeito, muito demais. E isso acontece no seu trabalho, isso acontece quando você vai fazer academia, por exemplo, isso acontece em qualquer habilidade nova que você queira ficar bom. Só que, para você conseguir fazer aquilo, você vai precisar baixar um pouco o seu mínimo de perfeição. Então, essa daqui poderia ser explicada também como feito é melhor que perfeito. Então, aceite que no início é melhor que seja feito e seja completado, e aceite, tenha isso como mantra, que feito é melhor que perfeito. A segunda ideia, bem prática, que você pode usar para eliminar esse bloqueio, é você fazer o seguinte, você faz, você repete, e você faz novamente até que aquilo vá, até que aquilo seja pronto. Então, faz, repete, até ficar pronto, até ir realmente. E aqui, a ideia mesmo é você ter persistência. Se você não conseguiu uma vez, legal, vai de novo. Se não foi de novo, vai de novo. Se não foi a terceira vez, vai de novo. Então, esse vídeo que eu falei anteriormente de 1 hora e 15 minutos, eu tive que fazer ele umas 4 vezes. Por quê? Porque eu estava ali com o nível de perfeição que eu queria que tivesse, e aí, em primeiro lugar, eu tive que baixar, então, o nível de perfeição que eu queria, porque eu estou retomando, então, as minhas gravações de vídeo. E, primeiro, então, eu baixei o nível, e depois, tu repete uma, duas, três vezes, até que tu consiga realmente fazer. Então, no meu caso ali, eu tive que gravar o vídeo em 3 partes. Porque, como é um vídeo muito longo, eu não tinha capacidade de fazer aquilo em uma tacada só. Eu tive que fazer 20 minutos, depois mais uns 15 minutos, depois mais uns 40 minutos, para conseguir completar o vídeo todo. Mas é isso. Então, a nossa terceira ideia aqui é que você tenha um fucking bril. O que é bril, Rafa? O que é bril? Fala bril. E essa foi a primeira vez que eu falei fucking em um vídeo. Mas tenha bril, então. Tenha bril. O que é bril, Rafa? Explica melhor esse negócio. Bom, essa palavra, ela veio lá de um filósofo brasileiro. Quem sabe eu ponho aqui embaixo. Vou botar aqui embaixo um vídeo, então, que ele fala melhor sobre como é esse processo de ter bril. Mas, basicamente, ele falou o seguinte. Cara, o professor dele foi lá, aqui veio o momento de história. Então, o professor dele foi lá e deu para ele um texto para ele ler. Um texto de filosofia. Acho que era isso. Mas aí, ele começou a ler aquele texto e ele percebeu que não entendia nada do texto. E aí, ele foi lá falar com o professor de novo e o professor disse Ah, isso daqui é elementar. Isso daqui é tranquilo. E ele ficou pensando com ele mesmo. Puta que pariu. Se o professor diz que é elementar, eu tenho que aprender essa porra. Eu tenho que entender o que esse texto está escrito. E aí, ele sentou lá na cozinha e ele ficou lá lendo aquele texto uma, duas, três vezes. Então, ele usou um pouco da persistência. Ele usou um pouco do faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes. No caso dele ali, ele tinha que entender o texto. Ele tinha que entender o que que a outra pessoa tinha escrito naquele texto. E aí, é um pouco de... Tu tem que ali quebrar a cabeça pra resolver aquele problema. Então, você tem que pegar aquele problema, aceitar aquele problema pra você e resolver aquele problema. Ter bril. Ter bril é ter persistência. Ter bril é tu ir lá e dizer Cara, se alguém escreveu esse texto, o meu trabalho nem é escrever o texto. O meu trabalho é entender o que aquele outro cara escreveu. É ter bril. É você ir lá e repetir e pegar aquele problema e finalizar ele. E ter essa... ter essa persistência de ir lá e fazer uma, duas, três vezes até que você consiga fazer aquilo. Por fim, a nossa quarta ideia super prática que você pode usar pra conseguir ultrapassar esse bloqueio, essa resistência que talvez você esteja sentindo agora é você abraçar realmente esse desafio. E pra você abraçar esse desafio você tem que realmente ver aquele desafio como seu. Então, vamos lá. Eu quero dar um exemplo aqui. E esse exemplo é lá quando eu tinha lá os meus dez anos de idade e naquela época eu jogava bastante futebol. E naquela época eu eu ficava na zaga sempre. Então, eu jogava futebol na zaga e aí teve um um professor teve um dos um dos técnicos e ele me chamou pro lado um dia. Naquela época eu não jogava tão bem. Eu não eu não dava todo o meu melhor no futebol. Eu jogava me divertia e tal mas eu não era super bom. E nunca fui muito bom mas depois que esse técnico me tirou pro lado e conversou comigo eu disse assim ó olha só a tua missão o teu objetivo aqui nesse jogo de hoje é pegar aquele atacante e você vai marcar o atacante. Na verdade tu vai marcar esse atacante e não vai deixar esse cara respirar. Não vai deixar ele pegar na bola se ele pegar na bola tu já vai chutar a bola já vai chutar o pé dele já vai fazer o caralho a quatro. E aí o que aconteceu mesmo é que depois desse dia eu comecei a pegar o jogo de futebol a minha função ali no jogo que era marcar aquele único atacante. Então eu tinha um apenas objetivo eu tinha que ver aonde aquele cara tava e eu tinha que ir lá e marcar ele eu tinha que ir lá e defender o jogo defender ali o meu time e a minha missão então no final era realmente defender o time ao marcar aquele único jogador e aí uma vez que eu peguei aquele objetivo pra mim eu peguei aquilo como sendo a minha função como sendo o meu o meu desafio eu comecei a fazer aquilo muito melhor eu comecei a realmente fazer aquilo então basicamente eu abraçava aquele objetivo e fazia e eu espero que agora nos vídeos aqui eu comece a abraçar realmente o objetivo de gravar vídeos constantemente aqui trazendo ideias trazendo dicas trazendo inspirações que possam fazer você ir pro próximo nível e realmente transformar a sua vida bom pessoal mais ou mais é isso esse aqui foi o nosso vídeo de hoje aonde você aprendeu quatro ideias sobre como que você pode fazer pra ultrapassar uma resistência como que você pode fazer pra ultrapassar um bloqueio que você esteja tendo agora pra fazer alguma coisa então a primeira ideia foi você aceitar que não vai ser perfeito no início e você aceitar que feito é melhor que perfeito a segunda ideia é você fazer e repetir até você finalizar aquilo a terceira ideia é você ter bril e você pegar aquilo e por fim abraçar aquele desafio abraçar aquele desafio como sendo a tua tarefa naquele momento então a minha tarefa nesse momento é destravar os meus vídeos é começar a gravar vídeos constantemente te ajudando a alcançar os teus objetivos e a pergunta é qual que é o desafio que você vai abraçar a partir de agora no mais é isso pessoal vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você tem algum desafio grande que está difícil ultrapassar tenta usar uma dessas ideias para você ir lá e destravar isso na sua vida também beleza? mais do mais é isso se gostou comenta curte compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau